Obrigado. Hi guys, good evening. We will wait couple of minutes for others to join in. Vamos começar em um momento. Vamos começar. Obrigado. 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 I think I have read it in the wrong way. This is the ratio 12 to 32 when they are combining together in a stand-alone compound and this 12 to 64 is the ratio which is coming when they are combining with the fixed mass of the third element. So what it is saying is the statement is saying that these two should be same and if they are not the same then if I have the ratio then it should be a simple whole number ratio or simple whole number multiple So it should be a simple whole number ratio this is a combined ratio so so here so ratio of their masses in which they combine then the ratio of their masses in which they do so is either the same or a whole number multiple of the ratio in which they combine with each other so this is their combining with each other and this is what the first statement told you the ratio of the masses in which they combine with the fixed mass of the third element these two either same or the ratio is a simple whole number okay 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 anyways yeah coming back quickly we have learned a trick in the last class for dealing with different laws for dealing with them then I had told you that we will read important definitions and that is where we you know spent some time into understanding these definitions of AMU and mole we have learned before and the link that was quite important then there were other definitions like atomic mass relative atomic mass or gram atomic mass what happens what happens what happens what happens that is something which again we discussed thoroughly then we have to read the molecular formula and associated terms which we should know okay then how do we calculate the molecular weight that we should know then we discussed about some more terms like gram atom gram molecule and gram ion what does the meaning now the application will come up when we will read questions rate then I will again revisit these definitions then we had this mass mole relationship and I told you that we have to be slightly cautious about applying this mass mole relationship depending upon the type of substance that we are going to apply on it if we have a substance that exists as a collection of atoms then we use the formula on the left hand side and if the substance is in the form of collection of molecules then we apply the formula on the right hand side and I did couple of examples to demonstrate that then I did one important example in which I have given mass a molecule and I have sent information in it present element in it so that is where I highlighted very clearly that you should not apply the formula blindly sometimes you will have to use a combination of formula and logic to work with determining you know how to solve the question and I had discussed one question that you have discussed so it is not thorough practice now let me take couple of more questions on the same line so that we are on the same page when it comes to applying the mass mole relationship so let me take up some more problems and we will continue with that only so let's start with today's discussion I will keep the heading as mass mole relationship only okay now let me start with an example only okay let's start with an example let's take a simple example similar to what we did in the last class determine the number of hydrogen atom in 8 grams of methane that's the question determine the number of hydrogen atom in 8 grams of methane I will give you is Conしく some time to take an attempt some time to take an attempt Obrigado. 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 5 6 E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, o que eu entendo é que uma molécula vai ter 4 átomos. Então, se eu tenho 1 por 2 x Na moléculas, então quantos átomos vão estar? Então, eu vou fazer a criss cross multiply e eu vou ter a resposta de 2 Na átomos. Você pode também 2 x 6.02 x 10 raised to the power of 23. É também o correcto. Então, agora você pode identificar isso também. Isso também é importante. Você identifica o que o que foi feito? O que foi que foi feito? E assim, você pode identificar o que foi feito? Então, você vai ter problemas em breve. Ok? Ok. Vamos fazer uma pergunta. Determine The number of electron present in 18 ml of water and density of water 1 gram per ml. e 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 a e Então, não se senta passively. Se você perguntou e não se senta, então se senta e não se senta, então se senta e eu vou mostrar para você. That kind of attitude will not fly. Please understand, agora quando você está preparando J.E.E. para a preparação, você vai mudar um pouco de novo. Like, you will have to struggle a bit with the questions. Então, não é assim que você vai estudar e a pergunta, você vai lembrar que você precisa de uma solução, que você precisa de uma resposta, e você vai dar uma resposta, e você vai dar uma resposta. Então, você não vai fazer o trabalho antes, como você faz na escola. Você vai ter que realmente pensar. Você vai ter que fazer uma abordagem. Então, você vai ter que fazer uma resposta. Volume into density, that is 18 grams. Now, agora eu vou usar a formula, então eu vou receber moles of H2O. Moles of H2O, como vai? Mass divided by molecular mass. Então, moles 1, e isso se número of H2O molecule é 1 into Na. Então, eu vou fazer a formula. Mas agora, a electron do que tem uma formula? Não existe alguma coisa? Então, o que vai estar b photo? Logic. Logica em, nós pensarmos G2O é um informação de H2O que é"? E em que se tem a logica? Se eu mostrar um moleque de H2O, eu vou observar, então dentro de 1 plus 1 plus 8, total de 10 elétrons, ou não? 1 each from hydrogen atom, e 8 in the oxygen atom. So, se eu tenho Na moléculas, então, quantos elétrons serão? Então, meu resposta é que vai ser 10 Na elétrons. Entendeu isso? Então, eu vou zoomar um pouco. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto